Fala, galera! Bom dia! É... Fala, mochê! Não tô de cober! Estou sozinha em casa com o Maikita e com a Laurinha porque a Cláudia foi no banho e tosa levar as cachorras pra dar banho e eu vou ficar aqui com eles hoje de manhã. Ela não foi levar pra alguém dar banho. Ela mesma vai dar banho. Ela levou pra um banho e tosa, mas ela que vai dar banho nas cachorras. Quem vai tomar banho primeiro? Você? Você quer primeiro, né? Por que você tá chorando? Porque você quer banho primeiro? Pera, uma de cada vez, hein? Primeiro a Yuffie. Você que tá choramingando. Você é a próxima. Vamos tomar banho? Pronto! Um banho, né? É rápido! E o Branco ficou em casa com o Marcos e com a Laura e hoje é o dia delas, né? Vamos tomar um banho? Pronto! O Lego? Você tava brincando de Lego? Sim. É grande esse Lego, hein? Muito grande. Sofá. Esse é um sofá? Sim, é um sofá. Papai, senta, papai. Senta. Vou sentar. Tá fazendo um sofá? Nossa, agora ficou perfeito. Parece uma poltrona. Minha! Olha o caminhão! Uaaaaaaaaaah! Ah, galera, e no último vídeo a gente mostrou a nova massinha Play Doh de hambúrguer, que é essa churrasqueira que a gente comprou outro dia na loja de brinquedos. Se vocês não assistiram, voltam o vídeo e assiste, que tá muito engraçada. E a Laura está aqui com o seu pijama do Mickey Style. Quero o pijama do meu irmão, pai. Agora eu que uso, porque agora eu sou pequenininha e eu uso as roupinhas do meu irmão também. Pra ficar mais style. Eu acabei de tomar café, agora eu vou dar café pra Laurinha e pro Marcos. Vamos começar pela Laurinha, que ela vai comer uma banana amassada style, né? Você gosta de banana? Não tem outra coisa a fazer o quê? Pra Laurinha eu vou amassar uma banana, que ela já tá comendo há algum tempo. Todo dia a gente amassa uma fruta e dá pra ela. Às vezes é uma maçã, outro dia uma banana, outro dia a pera. A gente vai variando. E o Maquito vai comer um pão torrado com presunto e um danoninho de morango. Vamos tomar café? Não, não. Como que não, não? Tá pronto, cuidado que tá quente, ó. Quase queimou, quase queimou. Agora a gente coloca esse presunto e outro presunto. Vamos sentar pra comer agora? Sim, hambúrguer. Achou o hambúrguer? Sim. Muito bem, senta com seu hambúrguer aí. Babá, o hambúrguer tá de fresa. Uau, fresa. De fresa. Fresa é morango, galera, em espanhol. É fresa? Sim. Sim, sim. Você vê? Cuidado que tá quente, hein, tem que assoprar, ó. Não. Não, o presunto não, o pão tá quente. E o Marcos come primeiro o presunto pra depois comer o pão, né? É o pizza. Queimou um pouquinho só, Marcos, desculpa, só um pouquinho. É pizza. É pizza? Sim. Não é pão. E esse hambúrguer? Ah, esse é hambúrguer do Kit da Massinha, ó galera, que a gente gravou ontem. Que isso? Um pato? Um pato? É um dodo? Não, um pato. É um pato? Mas que pato estranho. Como é que o pato faz? Quá, quá. E enquanto você come, a gente traz a Laurinha aqui pra perto e ela vai comendo também, né Laura? Apefiamente, pai, esqueceu de mim. Aí a gente come todo mundo junto, né? Você já acabou o seu presunto? Sim. Sumiu? Não, tá na boca. Ah, não sumiu, tá na boca, é verdade. E agora, você come o pão seco? Hum. Tá quente ainda? Papai, papai. Olha que banana gostosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hum, um pomão. Hum, um pomão. Isso é o que sobrou da banana da Laurinha. Ih, o Marcos deixou pão aqui, não acabou ainda, Marcos. Pode ser três. Três, tem que comer tudo, né? Olha papai, tem dois. Tem dois e três. Olha papai. O que você está preparando no micro-ondas? Você vai fazer hambúrguer no micro-ondas? Sim. Nossa. Como é que faz? Cuidado para não queimar, hein, Marcos? Hum. Olha. E que horas ele fica pronto? Ih, já ficou pronto. Tá quente, cuidado, Marcos. Pau. Pau. Super. Pau. Hum. 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 Paparazita de olho em nós, boa fase pra eu viver pós. Paparasita de olho em nós Boa fase pra eu viver pós Tumultuou tudo de novo, passou batido Paparasita de olho em nós Boa fase pra eu viver pós Tumultuou tudo de novo, passou batido Os moleque é liso A Laura dormiu Marcos A Laura dormiu Sempre coloca algodão no ouvido do cachorro pra não entrar água Quando eu trabalhava assim, é um truque muito bom Quando você vai dar banho em casa O ideal é colocar algodão no ouvido Se não entrar água, se no ouvido não ficar dodói Vamos tomar banho? Boa vez chegou Não faz barulho que a Laura tá dormindo Mamãe chabuzera Olha o que tinha na caixinha do correio Nossa, catálogo de brinquedos Entregaram pro Marcos Papai Chuchila Você trouxe a Laura pra cozinha? Sim Obrigada Agora a Claudete vai fazer o nosso almoço, moleque doido O que tem pra almoçar hoje, amor? Hoje cada um vai comer uma coisa aqui Marcos vai comer lentilha Você vai comer arroz, frango Como é que chama isso aqui no Brasil? Acho que é tipo um cortadinho de verduras, né? E eu vou comer verduras e frango Nossa, que fitness Nada de carboidrato Verdura congelada que você já deixou preparada? É, eu comprei outro dia três pimentões Eu comprei verde, vermelho e amarelo Abobrinha e cebola Aí você faz, ó, um alho É o viradinho tricolor Nossa, é muito gostoso Ao invés de comprar a bolsa Eu pego, compro todos os ingredientes E eu faço e congelo Melhor Traudete prática Galera, a gente mostrou pra vocês a nossa rotina de um jeito diferente Eu mostrei um pouco da minha rotina aqui com as crianças E a Cláudia mostrou um pouco da rotina dela lá dando banho nas cachorras no banho e tosa Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Onde a gente se divide e mostra um pouco da rotina de cada um Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo E fazer mais rotina desse tipo pra vocês E se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários Laurinha Style A história começou assim Viu os Vida Louca nadar no din-din O rapper gringo embrasar no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Ocli Lançar um carro, o nome é Maroc E um tênis Nike de modelo choque Adquire Kelvin Klein A turma, a Lacoste e as notas que vai Quando o DJ soltar no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde nós...